A Receita Federal prorrogou para 31 de maio o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda ano 2022. No ano passado, mais de 869 mil contribuintes caíram na malha fina. Por isso, é preciso redobrar a atenção quanto ao preenchimento dos dados. A Receita Federal estima que sejam recebidas este ano 358 mil declarações aqui no Estado. Devem declarar todos os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Um dos principais erros, o principal é as pessoas não declararem por acharem que não estão obrigadas a fazer a declaração. Então tem gente que ganhou ali um valor a mais do que o teto limite, que é de R$ 28.559,00 e acaba não declarando por achar que não precisa. O especialista também apontou o esquecimento de outras fontes de renda como um dos principais erros na hora da declaração. É salário, é rendas que recebeu de freelancer, algum rendimento de aluguel também que eles deixam de declarar, algum rendimento de banco, de uma aplicação, de alguma renda que ele tenha junto a banco. Outro erro comum, segundo o contador, é a declaração dos dependentes sem a informação da renda deles. Todo mundo acha que declara-se dependente para pagamentos de imposto, abater o imposto, e acaba esquecendo de declarar as rendas e os bens desses dependentes. Então quando você está declarando uma pessoa como seu dependente, tudo que ele tem ou tudo que ele teve de rendimento acaba tendo que ser declarado também porque é como se fosse seu. Daniel Carvalho explica que não são todos os testes Covid que serão dedutíveis para o imposto de renda. Outro erro comum também de acontecer são nas despesas médicas, que as pessoas acabam declarando despesas que acham que são despesas médicas, e elas acabam às vezes não sendo, e também acabam declarando despesas médicas que o médico por algum motivo não declarou. E aí acaba caindo na malha fina. E aí ultimamente que tem se falado muito é em relação aos testes de Covid que são dedutíveis para imposto de renda. Realmente eles são desde que eles sejam feitos em laboratório, clínicas ou hospitais. Aqueles testes realizados em farmácias não têm dedutibilidade para o imposto de renda. Aplausos 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 Aplausos